Minha Vida Um cantinho pra eu sossegar Fui servente ao monxarife, já cavei o chão Fui moleque de recado, fui até pião Foi duro ao quanto eu suei pra hoje estar aqui Enfrentei muros tão altos, mas eu consegui Sou forte, tenho amor à vida e Deus no coração Sou homem bravo pro trabalho, não desisto não Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Ganha espaço no mundo, sou um vencedor Sou forte, tenho amor à vida e Deus no coração Sou homem bravo pro trabalho, não desisto não Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Ganha espaço no mundo, sou um vencedor Minha vida é a mesma vida de um cidadão E rala batalha e faz tudo pra ganhar o pão Com ou sem salário fixo, quero é descolar Um pouco lugar, um cantinho pra eu sossegar Fui servente ao monxarife, já cavei o chão Fui moleque de recado, fui até pião Foi duro ao quanto eu suei pra hoje estar aqui Enfrentei, enfrentei muros tão altos, mas eu consegui Sou forte, tenho amor à vida e Deus no coração Sou homem bravo pro trabalho, não desisto não Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Ganha espaço no mundo, sou um vencedor Sou forte, tenho amor à vida e Deus no coração Sou homem bravo pro trabalho, não desisto não Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Ganha espaço no mundo, sou um vencedor Sou forte, tenho amor à vida e Deus no coração Sou homem bravo pro trabalho, não desisto não Se Deus me deu disposição pra ser um lutador Ganha espaço no mundo, sou um vencedor Obrigado.